Bem-vindos ao vídeo de como resolver uma equação quadrática por decomposição. Vamos começar a resolver uns exercícios. Suponhamos que temos uma função f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Se fizéssemos um gráfico de f de x, ficaria qualquer coisa deste género. Não sei como seria em concreto, mas ficaria mais ou menos assim. Seria uma parábola e interceptaria o eixo do x em dois pontos, aqui e aqui. Agora vamos tentar determinar quais são estes dois pontos. Em primeiro lugar, quando uma função intercepta o eixo dos x, significa que f de x é igual a zero, porque este é o eixo de f de x, coincido com o eixo dos y. Aqui, f de x é igual a zero. Para resolvermos esta equação, consideramos f de x igual a zero e ficamos com x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Isto pode parecer fácil de resolver, mas aquele x ao quadrado estraga tudo. Podem tentar resolver para verem. Então, o que vamos fazer é decompor isto. Vamos reescrever x ao quadrado mais 6x mais 8 assim. x mais algo vezes x mais algo igual a zero. Neste vídeo, vou mostrar-vos uma forma mecânica de fazer isso. Depois, vou fazer outro vídeo a explicar porquê que isso funciona. Podem multiplicar os resultados que obtivermos, as pressões, para verem porquê que funciona. Vamos usar este método. Se pegarmos no coeficiente deste x, o 6, e procurarmos um par de números cuja soma seja 6, além disso, o produto destes mesmos dois números tem de ser 8. Pensemos nos divisores de 8. Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. 1 vezes 8 é 8, mas 1 mais 8 é 9, portanto, não dá. 2 vezes 4 é 8 e 2 mais 4 é 6. Este já dá. Portanto, podemos reescrever x mais 2 e x mais 4 igual a zero. Se o produto de duas pressões é igual a zero, uma dessas pressões, ou desses números, ou mesmo ambas as pressões, são zero. Podemos dizer que x mais 2 é igual a zero ou x mais 4 é igual a zero. E temos aqui uma equação bastante simples. subtraímos 2 a ambos os lados e ficamos com x igual a menos 2. E aqui, x igual a menos 4. Se substituirmos x por um destes dois números, na equação original, vamos ver que dá. Menos 2. Vamos fazer com o menos 2. Deixo o menos 4 para vocês fazerem. Menos 2 ao quadrado, mais 6, vezes menos 2, mais 8. Menos 2 ao quadrado, isto é ao quadrado, é 4. Menos 12, 6 vezes menos 2, mais 8. Não há dúvida nenhuma que isto é igual a zero. Se fizéssemos o mesmo em relação a menos 4, perceberíamos porque também dá. Talvez isto vos pareça interessante. Estamos perante uma equação com duas soluções. Se pensarem bem, faz sentido, porque o gráfico de f de x intercepta o eixo dos x em dois pontos diferentes. Ok. Vamos resolver outro exercício. Suponhamos que temos f de x igual a 2x ao quadrado, mais 20x, mais 50. Para determinarmos o ponto onde a função intercepta o eixo dos x, fazemos f de x igual a zero. Vou colocar aqui o segundo membro desta equação. E fica 2x ao quadrado, mais 20x, mais 50, igual a zero. A diferença entre este exercício e o anterior é que aqui o coeficiente de x ao quadrado é 2 e não 1. Eu prefiro sempre que seja 1. Por isso, vamos dividir toda a equação por 2. Ficamos com x ao quadrado, mais 10x, mais 25, igual a zero. Limitei-me a multiplicar isto por 1 meio, que é o mesmo que dividir por 2. Como é evidente, zero vezes 1 meio é zero. E agora podemos fazer o que fizemos há pouco. Se quiserem, parem o vídeo e tentem resolver o exercício sozinhos. Fica x mais algo vezes x mais algo igual a zero. A soma dos dois valores em causa tem de dar 10. E o produto deve ser igual a 25. Pensemos nos divisores de 25. Temos 1, o 5 e o 25. 1 vezes 25 é 25, mas 1 mais 25 é 26 e não 10. 5 vezes 5 é 25 e 5 mais 5 é 10. Portanto, 5 dá. Parece que ambos os números são 5. x mais 5 é igual a 0 ou x mais 5 é igual a 0. Bastava escrever uma vez. Portanto, x é igual a menos 5. Como podemos ver isto graficamente? Ainda há pouco, vos disse que muitas destas equações podem interceptar o eixo dos x em dois pontos. Mas esta só tem uma solução. Esta solução ficaria assim. Aqui temos o ponto x igual a menos 5. Temos uma parábola que toca naquele ponto e volta a subir. E em vez de interceptar em dois pontos, intercepta apenas ali, em x igual a menos 5. Agora vamos fazer o seguinte exercício. Só para vos provar que não vos estou a enganar. Vamos multiplicar x mais 5 por x mais 5. Só para verem que o resultado é o esperado. Isto é o mesmo que x vezes x mais 5, mais 5 vezes x mais 5. x vezes x dá x ao quadrado, mais 5x, mais 5x, mais 25. Dá x ao quadrado, mais 10x, mais 25. E o resultado é, de facto, o esperado. Há outro módulo onde explico isto como mais por menor. Ok, mas vamos resolver mais um exercício. Neste, vamos diretamente ao assunto. Vamos resolver x ao quadrado, menos x, menos 30, igual a zero. Mais uma vez, dois números cuja soma é menos 1. Podemos dizer que a mais b vai ser igual a menos 1. E a vezes b vai ser igual a menos 30. Vejamos quais são os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Bom, temos aqui uma situação interessante. Como a vezes b é menos 30, um destes números tem de ser negativo. Não podem ser ambos negativos. Se fosse o caso, isto seria 30. a vezes b é menos 30. A diferença entre dois destes divisores terá de ser menos 1. Bom, o produto destes pares de números é sempre 30, mas o único par cuja diferença é 1 é o 5 e 6. E como a diferença tem de ser menos 1, será... Sei que estou a ir muito depressa, mas vou dar-vos mais exemplos disto. x menos 6 vezes x mais 5 é igual a zero. Como é que cheguei a este resultado? Menos 6 vezes 5 é menos 30. Menos 6 mais 5 é menos 1. Dá. Sei que isto parece um pouco confuso agora, mas quanto mais praticarem, mais sentido vos fará. Dá x igual a 6 ou x igual a menos 5. Acho que já estão preparados para tentar resolver equações quadráticas através da decomposição. Mas vou fazer mais uns módulos, para que tenham mais exercícios para praticar. Divirtam-se!